A reação dilema proposto ao ator no 5 para a meia-noite. Esta quinta-feira, de 1, foi emitido mais um episódio do programa 5 para a meia-noite, da RTP, que contou com a presença Lourenço Ortigão. Na rubrica Pressão no ar, o ator teve que responder a perguntas mais intrusivas e foi colocado entre a espada e a parede por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves. Leia ainda, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey Intimus no Algarve. Abre aspas, antes querias admitir que andas com a Kelly Bailey ou mostrar agora os teus abdominais, fecha aspas, questionou a cautela. Abre aspas, vou ter de mostrar, opo que vocês me obrigam a F-A-Z-E-R, fecha aspas, disse Ortigão entre risos, exibindo posteriormente a sua boa forma física. Na mesma rubrica, Lourenço ainda revelou que para se manter em forma vai ao ginásio quatro vezes por semana, durante uma hora. Mas não se ficou por aqui. O ator admitiu também que uma fanja se despiu à sua frente, só para chamar a atenção, e que já beijou uma colega com mau hálito. Espreite, Lourenço não confirma romance com Kelly, mas eles não se largam. Ficou curioso? Assista aqui ao vídeo completo.